São os momentos finais desta eleição das mais, se não a mais importante do Brasil no seu período republicano, porque acabou se dando, na verdade, um enfrentamento entre a barbárie e a civilização, para simplificar. Porque o projeto dos partidos da Frente Brasil da Esperança, com o Lula candidato à presidência da República, pregaram sempre a recuperação do Estado de direito democrático republicano e um Brasil de paz, igualdade, fraternidade, com o povo sendo sujeito e não objeto da política. E esse Estado funcionando bem e melhor, não para poucos ou para alguns, mas para a maioria da população.